Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Seleção Brasileira jogou segunda rodada, uma partida contra a retranca suíça. E por que eu inicio logo falando da retranca suíça? Amigos, ninguém em sã consciência, a não ser torcedor que não entende muito de futebol, o torcedor que não entende, não é todos os torcedores, deixando bem específico, aquele torcedor que não entende nada de futebol, ia achar que o Brasil ia golear a Suíça. Defensivamente a Suíça é melhor do que a Sérvia. Não é só você pegar o histórico da Suíça, dos campeonatos europeus, campeonatos mundiais, eles sabem fazer o sistema defensivo, eles sabem se defender bem, eles são, te digo até, um dos países mais especialistas em retranca. Por isso nunca ganharam a Copa, vocês já ganharam alguma Eurocopa, alguma coisa, acho que nunca vai ganhar justamente por causa disso, porque o seu lado mais forte é o defensivo. Tem um problema ofensivo, tem um outro jogador ali que se destaca, mas é basicamente um time com uma linha, com um pensamento mais defensivo. E entraram para empatar, entraram para empatar, porque ganharam o primeiro jogo de Camarões, que provavelmente eles entendiam que Camarões era o time que daria para eles ganharem, porque talvez ganhar do Brasil e da Sérvia fosse mais difícil, como realmente é. Então eles tinham que fazer os três pontos com Camarões, e conseguiram. E foram para esse jogo contra o Brasil, para empatar, e quem sabe jogar com a Sérvia para empatar também. Porque aí ia ficar sem empate, ficar com os mesmos quatro pontos do Brasil, e vai para jogar contra a Sérvia também pelo empate. Eles tentaram, tentaram, lutaram. Mas como eu falei, eles vieram, foram, vieram não, foram, porque eu não estou lá no Catalu, estou no Brasil. Eles foram para empatar. Eu sei que vai ter muita gente me tendo um malho no futebol que a Seleção Brasileira jogou. Eu teria aqui todos os motivos para criticar o futebol da Seleção. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu teria todos os motivos para criticar. Mas eu vou analisar de uma outra forma. Vou analisar de uma outra forma. Placar do jogo, Brasil 1, Suíça 0. Brasil classificado para as oito horas de final. E aí, vai agora, aguardar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. agora vai aguardar a última rodada para saber se vai ficar em primeiro ou segundo. Provavelmente em primeiro. O Brasil ficar em segundo, o Brasil vai ter que perder para Camarões, a Suíça ganhar da Sérvia e tirar o saldo de gols. pode acontecer o Brasil perder para Camarões, a Suíça ganhar da Sérvia? Pode. Futebol. A gente já viu nessa Copa. É. O Marroco ganha da Bélgica, a Argentina perder para a Arábia, a Alemanha para o Japão. Então, pode acontecer. Sinceramente, não acredito. Sinceramente, não acredito. O que mais? classificado, o Brasil já está. Só vai depender se vai ficar em primeiro ou segundo. Acho muito pouco provável o Brasil não ficar em primeiro. Então, é sobre essa vitória do Brasil e a classificação que a gente já falou aqui que a gente vai comentar. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que quer comprar um canal de Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá e diz o seu nome, o tipo que você torce que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, você pode ajudar através do clube de membro e do canalzinho com Magalhães aqui embaixo de azul. e agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Bom, é... Primeira coisa, vamos lá. Daniel Alves. Eu não sei qual é, provavelmente, na coletiva, o Tite vai explicar o porquê que não começou com o Daniel Alves, já que o Daniel Alves foi convocado para a lateral direita. Ele vai ter que explicar. Eu não estou aqui, não vou, antes de escutar a explicação dele, meter o cacete, né? Eu, particularmente, não tinha chamado Daniel Alves. Tá? É. Mas o Tite dá uma declaração de que ele fez o exame no Barcelona, estava 100%, isso aqui no outro, quando ele estava... Aí o lateral direita se machuca, ele tem que improvisar o zagueiro de lateral. Tudo bem, o militão já jogou de lateral. Porra, mas ele convocou o lateral. Eu, particularmente, eu, particularmente, eu teria colocado também o militão. Eu também teria colocado o militão, não teria colocado o Daniel Alves. Mas, eu não sou o treinador. O treinador, eu tinha chamado outro lateral. Eu tinha chamado outro lateral. deixava ali o stand-by. Uma hora dessa, utilizava. Mas, como ele convocou, ele vai ter que explicar o porquê que ele chama o lateral e não bota. Simples assim. Mas, pra mim, ele ter colocado o militão, ele colocou certo. O militão defende mais, tem uma boa, boa estatura, não precisa subir tanto, porque tem um jogador aberto pelo lado direito. Esse jogador aberto pelo lado direito, o Rafinha, na boa, primeira partida o Rafinha não foi muito bem, não foi muito bem. Ele manteve o Rafinha. Até entendia o porquê que ele manteve o Rafinha. O Rafinha perdeu alguns gols, perdeu acho que dois gols. Eu acho que ele entendeu que se tirasse o Rafinha, ele poderia perder o jogador pra Copa. Não fez uma grande partida e é tirável, substituído. Dá a falta de sócio do Antony, entra, entra bem, como entrou hoje. como entrou hoje. Até entendi o Tite, mas acho que o Tite já tem que começar a rever aquele lado direito. Hoje ele deu um passe pro Vinícius Júnior, que poderia ter saído o gol, mas, cara, o Rafinha não tá me convencendo. O Rafinha não tá me convencendo. Acho que pra fazer o que o Vinícius Júnior faz pelo lado esquerdo, e hoje o Vinícius Júnior foi muito acionado e outra. O Vinícius Júnior quase que faz um gol, teve um gol anulado e participou do gol da seleção brasileira. Ou seja, todos os gols que o Brasil fez até agora o Vinícius Júnior participou, além de ter feito um gol que foi impedido. Bom, o Pombo fez os dois gols, fez, mas um dos grandes destaques da Copa pelo Brasil nesses dois jogos é o Vinícius Júnior. é o Vinícius Júnior. Então, pra fazer a mesma coisa que o Vinícius Júnior faz pelo lado esquerdo, acho que já tá na hora, já poderia ver contra Camarões iniciar com o Antônio. Iniciar com o Antônio. Aí no meio de campo não tinha o Neymar. Ficar nítido que o Neymar faz falta. apesar de muito boicote aí por uma questão política, por uma questão política, porque ele defende o ponto de vista dele. Na hora de votar, tinha dois pra votar. Ele escolheu um. o outro lado entende que ele é inimigo e assim sucessivamente. E o Brasil tá mais ou menos assim. Se você vota no mesmo candidato que eu, é meu amigo. Se você não vota, você é inimigo. Tá mais ou menos assim. Mas isso foi criado pra ser assim mesmo. Isso foi criado, essa situação foi criada pra ser assim mesmo. o Brasil dividido. Existem maneiras de você administrar. Ou você junta pra administrar, ou você divide pra administrar. Quem trabalha com administração sabe disso. Você pode juntar, aí é uma forma de administrar, ou você pode dividir pra administrar. Aqui no Brasil, a maneira de se administrar nunca foi juntar. sempre dividir. Aqui no Brasil, é sempre quanto pior, melhor. Então, apesar de esse problema político com o Neymar, e aí vem alguém, somos todos brasileiros. Não, não somos não. Desculpa. Valvão Gueno falou isso, mas não somos não. Somos não. Somos não. Quando alguém tá representando a seleção brasileira e você tosse com aquele cara se fuder e ele tá representando a tua seleção, você não tá torcendo pelo Brasil. Então, não vem com hipocrisia. Não vem com hipocrisia. Isso é canalice. Ponto. É... O Neymar faz falta. Porque o Neymar, ele puxa a marcação. e o Neymar joga numa faixa de campo que ele atrapalha pela habilidade e pela velocidade tanto o zagueiro quanto o volante. O Tite fez o basicão, botou o Fred e adiantou o Paquetá, que é o que eu acho que todo mundo, a maioria, pensou. o Paquetá não fez uma partida ruim, mas parece que fisicamente o Paquetá não tava legal, parece que ele tava resfriado, alguma coisa assim, mas o Paquetá não fez uma partida ruim. Só que o Paquetá precisava de mais alguém ali na frente encostando. Esse alguém não tinha, que era o Fred. O Fred não tem essas características. Acho que se o Paquetá não tivesse fisicamente e não tivesse muito bem, tem quase que certeza que ele ia tirar o Fred e ia colocar o rapaz, o garoto agora fugiu o nome do garoto e de droga. Deixa eu pegar aqui. O Bruno Guimarães. Acho que no segundo tempo ele ia voltar com o Paquetá e ia tirar o Fred e ia botar o Bruno Guimarães. mas só que como ele teve que tirar o Paquetá, como ele teve que tirar o Paquetá, ele botou o Rodrigo, botou o Rodrigo ali, que eu pensei, pô, ele vai botar o Rodrigo ou vai botar o Bruno Guimarães e vai tirar o Fred. Não, ele botou o Rodrigo no lugar do Paquetá e deixou o Fred. não adiantou muito. O Rodrigo entrou muito bem. O Rodrigo tem a característica mais parecida com a do Neymar, que é um atacante. O Paquetá não é atacante, ele é meia. Então, provavelmente, se o Paquetá volta para fazer a do Fred e o Rodrigo fica ali, o time vai ficar muito parecido com o que jogou o primeiro jogo. Só que ele teve que tirar o Paquetá. Bota o Rodrigo. Ele percebeu que o problema não era o Paquetá ali. O problema era o Fred, que não fazia a função que o Paquetá faz de cima do homem. Então, o que foi que ele fez? Tirou o Fred e botou o Bruno Guimarães. Bota o Bruno Guimarães. Aí é outra situação. Da mesma maneira que eu falei do Rafinha, que eu acho que o Rafinha pode perder a posição, já deveria o Tite colocar o Antony por ali, acho que o Fred perde mais o espaço. que o Bruno Guimarães entrega para esse esquema mais do que o Fred. Ele marca bem, mas ele chega bem à frente e ele tem mais qualidade técnica do que o Fred. Então, acho que essa entrada do Bruno Guimarães, o Fred, puf, cai mais uma. Neymar voltou. Paquetá volta a fazer o segundo homem. O reserva imediato acho que não vai ser mais o Fred. Acho que é o Bruno Guimarães. E lá na frente, o Charleston teve uma dificuldade, ele me bota o Gabriel Jesus. Bom, o Gabriel Jesus em dois jogos que entrou, sinceramente, ele não viu a cor da bola. E o Brasil ficar jogando bola dentro da área, o Gabriel Jesus não sabe fazer pivô. Porra, levou o Pedro então pra quê? se você precisa prender a bola na frente e fazer um pivô pros atacantes virem, não tem ninguém melhor na seleção do que o Pedro. Pedro domina, vira, gira e ele vai se movimentar também. Ele é prender um zagueiro e ele é mais alto. Bom, acho que já tava na hora do o Tite parada dos apadrinhamentos dele, que é com o Gabriel Jesus e ele não o jogo, enxergar o jogo, pelo menos da maneira como eu enxerguei, que dava pra ter colocado o Pedro. Esse jogo, sim, dava pra ter colocado o Pedro, dava pra ter colocado o Avento Ribeiro, porém, quando ele bota o Rodrigo, o Rodrigo entra muito bem, o Antony entra muito bem também, mudaram a cara do jogo, então, nesse aspecto, o Tite foi bem, de colocar o Rodrigo, teve que, foi obrigado a tirar o Paquetá, depois ele viu que o grande problema era o Fred, ele tira o Fred, bota o Bruno Guimarães e conserta ali o problema do meio, o time do Brasil melhora, cria boas oportunidades, o Brasil teve um gol anulado, bem anulado ali de impedimento, mas por justiça, o Brasil acabou fazendo o gol 1x0 que decreta a vitória, aí alguém vai falar, pô, mas o Brasil não jogou bem, pô, na boa, você sabe quantos chutes a Suíça deu pro gol? você sabe quantas defesas o goleiro do Brasil fez? Nenhuma, meu filho, o goleiro do Brasil não fez nenhuma defesa, a Suíça não deu um chute em direção ao gol, porra, que é o quê? Os caras saibam se defender, entraram pra empatar, então ficar metendo a porrada na seleção brasileira, ah, não fez uma grande partida, teve uns problemas sim, de encaixe, se o Neymar tivesse, talvez, tivesse um pouco mais de facilidade, se tivesse entrado, talvez, um pai que ataca de segundo homem, o Rodrigo já lá na frente, e o Antony no lugar do Rafinha, provavelmente o time ia ter mais volume e não ia ficar um time torto só pelo lado esquerdo e quando batia no Rafinha não saia nada, então, cara, é, o Brasil pode não ter feito a partida espetacular, irmão, a Suíça não deu um chute, eles entraram só pra se defender, então ficar batendo na seleção simplesmente por bater, sinceramente, não acho, então pra mim, o Brasil não fez uma grande partida, não, não fez, não fez também porque a Suíça não queria jogar, porra, não tem acreditado quando um não quer dois não brigam, não tem acreditado, ué, irmão, quando um quer jogar bola e o outro não, não vai ter jogo bonito, principalmente quando o outro que não quer jogar bola, sabe se defender, sabe fazer o antijogo, a Suíça sabe fazer o antijogo, então, irmão, não vai ter jogo bonito nunca assim, o jogo bonito só vai ser quando os dois times querem atacar, o jogo anterior do Brasil, tivemos aí Gana e Coreia do Sul, um jogo animado pra frente, os times querendo atacar, um atacando, o outro contra atacando, o jogo do grupo do Brasil, Amaral e Sérvia, 3x3, os times querendo atacar, é diferente, agora quando um entra simplesmente pra não querer jogar, e tem muito torcedor brasileiro que conhece isso, porque o seu time já entrou em muitos campeonatos pra não querer jogar, simplesmente entrou uma partida pra não deixar o outro jogar, já tivemos aqui, no campeonato brasileiro, tivemos vários times fazendo isso, entrou em campo pra não deixar o outro jogar, não tem como ser um jogo bonito, mas ainda bem que o Brasil aí na categoria, de novo, Vinícius Juno participando de jogada, na verdade foi o trio do Real Madrid, Casimiro já saiu, mas o trio do Real Madrid, Rodrigo, Casimiro e Vinícius Juno resolveram a parada e o Brasil ganhou, então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!